29 processos 48.500, 60.51.2011.00 Acordos bilaterais atinentes a contratos de comercialização de energia no ambiente regulado decorrentes de leilões de novos empreendimentos de geração apresentados anteriormente à publicação da resolução normativa 508 de 2012. O diretor relator, Dr. Julião Coelho, informa que há pedido de sustentação oral. Em outubro de 2011, o Grupo Bertin e a Abrad pleitearam em relação a sete empreendimentos de geração a suspensão temporária dos CCARs de 20 distribuidoras no período de outubro a dezembro de 2011 e de 27 distribuidoras no período de janeiro a setembro de 2011. Durante o trâmite do pleito de aprovação dos acordos bilaterais de suspensão dos CCARs, o Grupo Bertin apresentou contratos de recomposição de 780 MW médios de lastro para os meses de outubro e novembro de 2011. Em 13 de dezembro de 2011, o juiz da vigésima vara federal da Sessão Judiciária do Distrito Federal proferiu, em favor do Grupo Bertin, decisão liminar determinando a suspensão dos registros dos CCARs, inclusive a exigência de aporte de garantias, com relação ao período de outubro de 2011 em diante até que haja decisão da ANEL sobre o pedido consubstanciado no presente processo, devendo à impetrada se abster de impor sanções contra as impetrantes. Em cumprimento à decisão liminar, a CCA promoveu, no mês de dezembro de 2011, a suspensão do registro dos CCARs, realizando, em registro escritural especial, nos termos do art. 10 da Resolução 552 de 2002, o lançamento dos valores correspondentes aos 413 MW médios que, por força da determinação judicial de suspensão dos CCARs, não foram objeto da contabilização do mês de dezembro. A partir de janeiro de 2012, a CCA promoveu a suspensão do registro dos CCARs envolvidos no acordo bilateral relativo ao ano de 2012 e realizou o lançamento dos correspondentes valores em registro escritural especial. No mês de março de 2012, em virtude de o Grupo Bertin ter deixado de promover a recomposição de lastro dos CCARs das distribuidoras não integrantes do acordo bilateral, o registro desses contratos foi suspenso por força da aplicação da Resolução Normativa 437 de 2011, o que ensejou, por iniciativa das distribuidoras, a rescisão dos correspondentes CCARs. Também em março de 2012, o Grupo Bertin, por intermédio da Água Paulista e Geração de Energia Limitada, registrou o contrato de venda no montante de 604,425,283 MW, em favor dos agentes de comercialização que figuraram como vendedores nos contratos de recomposição de lastro apresentados para os meses de outubro e novembro de 2011. Embora a operação realizada pela Água Paulista tenha desatado em exposição no mercado de curto prazo e insuficiência de lastro, a decisão liminar concedida no âmbito do mandato de segurança 17031, um número indicado, afastou a necessidade de pagamento dos débitos devidos na liquidação financeira do mercado de curto prazo e da penalidade por insuficiência de lastro. Ainda no mês de março de 2012, houve a revogação da autorização da CAWIP geradora. Em observância ao artigo 12 da Resolução Normativa 508 de 2012, a qual definiu as condições para aprovação de acordos bilaterais envolvendo o CCAR e a energia nova, o Grupo Bertin e as distribuidoras Ceutin, Semat, Nacional e Bragantina, todas do Grupo Rede, formalizaram acordo de suspensão de CCARs atrelados aos empreendimentos de geração MC2, Camaçari, Catu, Dias da Vila 1, Dias da Vila 2, Feira de Santana, Senhor do Bonfim e José de Alencar para o período de outubro e novembro de 2011. Dado que a aprovação da suspensão do CCARs produzirá efeitos a partir de outubro de 2011, data de apresentação dos acordos bilaterais à ANEL, a recontabilização implicará crédito em favor dos agentes vendedores na liquidação do mercado de curto prazo, porquanto o montante de energia correspondente à recomposição de lastro feita para outubro e novembro de 2011, passará a constituir sobra de energia e ensejará a necessidade dos agentes vendedores devolverem a receita fixa percebendo em razão da execução dos CCARs nos mesmos meses de outubro e novembro de 2011. Considerando o possível surgimento de sobra de lastro, o Grupo Bertin solicitou o registro retroativo para o mês de março de 2012, de contratos de compra e venda celebrados entre os sete agentes vendedores envolvidos no Acordo Bilateral de Suspensão e a Água Paulista Geração de Energia Limitada. A SEM solicitou a análise da Procuradoria respeito da viabilidade jurídica para a aplicação retroativa da Resolução 437 ao CCARs, cujo registro foi suspenso por força da decisão liminar tomada no mandado de segurança referido e também sobre a viabilidade jurídica da transferência das eventuais sobras de lastro dos agentes vendedores para a Água Paulista Geração de Energia Limitada. A Procuradoria manifestou o entendimento de que a aplicação retroativa da 437 seria devida caso a liminar tivesse sido revogada, o que não aconteceu, e que a transferência de sobra de lastro mencionada pela SEM, desde que motivada, mostra-se factível. A SEM, então, propôs a aprovação dos acordos bilaterais, observada a necessidade de devolução da receita de venda faturada nos meses de outubro e novembro de 2011 junto às distribuidoras integrantes do acordo, a aplicação retroativa da Resolução Normativa 437-2011, de modo a suspender o registro de todos os CCARs atrelados às usinas do Grupo Bertin aí listadas, a partir de dezembro de 2011 até a data de revogação das autorizações desses empreendimentos de geração, e a transferência das sobras de lastro para a Água Paulista Limitada, condicionada ao aceite por parte do Grupo Bertin, de adoção de um mecanismo de troca financeira, em que os créditos gerados aos agentes vendedores em razão da recontabilização sejam abatidos dos débitos da Água Paulista Geração de Energia Limitada. É o relatório. A ostentação oral será feita pelo Dr. José Antônio Sorge, representante da Bertin Energia. Boa tarde a todos, boa tarde aos senhores diretores, senhor procurador, senhor secretário. Eu gostaria só de enfatizar aqui que foi bastante gratificante ter participado desse processo, com a proposição desses acordos bilaterais aí, em conjunto com as distribuidoras lideradas aí pela Abrade, todas associadas aí da Abrade, onde então a proposição desses acordos propiciou também uma discussão ampla no setor, com a abertura de uma audiência pública, e também em duas fases, conforme decidido aqui pela diretoria, e que culminou aí na Resolução 508, com uma evolução importante da regulação, no sentido de se obter instrumentos regulatórios para a mitigação de risco na contratação de energia nova, não só pelo lado dos compradores, mas também pelo lado dos vendedores. Então foi bastante gratificante e edificante aí ter participado de todo esse processo. No relatório do doutor Julião, você pode passar para mim? Eu não vou entrar em muito detalhe aqui, porque já está explicitado no relatório, mas o que eu queria só apenas colocar é o seguinte, que essa possibilidade de se fazer o laço retroativo e de se utilizar para cobrir a insuficiência de laço de água paulista, ela já foi pensada desde o início, quando o acordo foi proposto para a ANEL em outubro de 2011, e que aquela sobra de energia que seria gerada com a aplicação do acordo nos meses de outubro e novembro, ela seria em quantidade suficiente, que permitiu, no período de dezembro a fevereiro de 2011 e 2012, fazer um gerenciamento de laço, de forma que os recursos da recomposição de laço em atendimento à Resolução 65 foram canalizados quase que completamente para a execução das obras, que agora serão tocadas, conforme aprovado pela ANEL, pelas usinas do A-5. E que então é de extrema importância a possibilidade de se utilizar esse mesmo volume de energia, para que então se reconstitua o histórico e se prevaleça a intenção original das partes, que era exatamente cobrir essas insuficiências de laço e resolver todas as pendências da CCE, fato que ficou suspenso até o momento, onde hoje então está sendo proposta aqui a aprovação e análise desses acordos bilaterais. Por favor. Então o que ocorreu, conforme já foi dito aí pelo doutor Julião, é que, como o acordo teve que ser ratificado praticamente 12 meses após a sua proposição, as condições de mercado se alteraram, inclusive as condições de contratação das empresas. Então isso acabou se reduzindo aqui para... de 413, aqui está 143, mas na realidade é 139, porque a empresa se pisa, apesar de ter oficializado, ela não chegou a oficializar para a ANEL a possibilidade de adesão ao acordo. Mas, de qualquer forma, o que nós defendemos é exatamente após inúmeras reuniões realizadas com a superintendência de mercado, que realmente possa haver, a partir do mês de dezembro, com a suspensão dos contratos, porque vai haver na recontabilização o enquadramento na Resolução 437 e as condições de aplicação da Resolução 437, já em dezembro de 2011, por causa devido à insuficiência de laço, que teria que ser feito um laço adicional em função das empresas distribuidoras que não aderiram na ratificação do acordo. Então, essa sobra que seria gerada no período de outubro a fevereiro é em quantidade suficiente para que se reconstitua a intenção do histórico e das usinas de que o que teria ocorrido se o acordo já tivesse sido aplicado de forma efetiva a partir do mês de outubro de 2011, onde, então, essa energia que foi utilizada e que geraria essa sobra vai poder ser utilizada com montante suficiente para substituir as insuficiências de laço de água paulista. Isso que é extremamente importante. E as usinas, podendo fazer esse registro, conforme até o parecer favorável da procuradoria, isso faria com que elas tivessem a obrigatoriedade de fazer a quitação, como sempre foi o objetivo, e ainda mais agora, conforme a exigência do despacho 41-11, que as usinas deverão, com o voto aí da diretoria, fazer realmente essa quitação no mercado de curto prazo, que era sempre e sempre foi a intenção de ser feita, e só ficou suspenso em função desse momento agora, aguardando esse momento de aprovação dos acordos. Então, com isso, as usinas registrariam, em março, o contrato para cobrir a exposição de água paulista, e haveria aí uma adequação das penalidades, que nesse momento estão suspensas, elas não estão nem exigíveis, para que, se reconstituindo todo esse histórico através da recontabilização, haja então a reconstituição da intenção original e de todos os atos que foram feitos em relação ao acordo que foi apresentado. Então, esse é o que eu gostaria de apresentar, e só colocar uma preocupação, senhores diretores, que seja qual for a decisão da diretoria hoje, se é essa que foi consensada com a superintendência de mercado, ou outra, que tenha uma adequação regulatória, que a própria diretoria venha a atuar, que não seja transformada essa ação virtuosa de se apresentar um acordo que culminou numa nova regulamentação de mitigação de riscos de contratação de energia nova, num processo punitivo que torne inexequível a regularização dessas pendências na CCE. Ou seja, a nossa preocupação é que seja qual for a solução, que ela possa ser em quantidades e volumes suficientes que restituam a história conforme era a intenção original e que seja possível a regularização dessas pendências conforme está planejado e programado pelos empreendedores. Era isso, eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado, procuradoria. A procuradoria examinou esse processo por meio do parecer 642 de 2012. A discussão aqui parece de aplicação retroativa de normas, mas essencialmente diz respeito à aplicação da resolução 437. Essa resolução 437, que é de maio de 2011, ela prevê uma hipótese de suspensão dos registros dos contratos se acontecerem três condições que são cumulativas. Primeiro, a usina não esteja em operação comercial, que ela não tenha recomposição de lastro e que o agente não aporte garantia por dois meses consecutivos. Ocorrendo essa situação, por força da aplicação da resolução 437, o registro desse CCAR é suspenso. Pois bem, o que foi colocado aqui e relatado aqui pelo doutor Julião é que a empresa apresentou para a ANEL um acordo bilateral com distribuidoras isso em meados de outubro de 2011. A ANEL, antes de deliberar a matéria, colocou o assunto em audiência pública. Só que aí sobreveveu uma liminar em dezembro de 2011, determinando que fosse suspenso o registro desses contratos até que a ANEL deliberasse. Então, por força da liminar, imediatamente esses contratos tiveram seu registro de suspenso que arregou o mesmo comando da 437, que é a suspensão de registro do contrato. E essa suspensão de registro ela teria validade até que a ANEL deliberasse a matéria que foi colocada em audiência pública, entender o juiz que o agente não poderia ser prejudicado pela mora da administração, embora que não seja mora, seja o próprio amadurecimento do assunto, até que a administração deliberasse. O que aconteceu com a edição da resolução 508 em setembro de 2012? A matéria quando submetida para a procuradoria partia na nossa percepção de uma falsa premissa que essa liminar teria caído em setembro de 2012 a partir do momento que a ANEL deliberou o assunto. A nossa avaliação é que a liminar não caiu, ela simplesmente exauriu os seus efeitos regulares. A liminar não foi caçada, não foi revogada. Se isso de fato tivesse acontecido, seria como se ela nunca tivesse produzido os efeitos desde o começo. Mas como a liminar permanece vigente, ela simplesmente exauriu os seus efeitos, então o contrato, esses contratos ficaram suspensos por força da liminar de dezembro de 2011 até setembro de 2012 com a resolução 508. A resolução 508 ela prevê efeitos retroativos para os acordos que tenham sido celebrados e retroage até a assinatura desses acordos que no caso que foi outubro de 2011 desde que seja confirmado pelos interessados num prazo de 20 dias. Bom, a partir dessas manifestações a gente entende portanto que teve exaurimento da liminar então o que existe essencialmente são três situações. Distribuidoras que não assinaram o seu contrato esse acordo bilateral tiveram o seu contrato válido até que ele fosse suspenso o seu registro por força da resolução 4 e 7 foi relatado aqui que para essas empresas isso aconteceu em março de 2012. Para as empresas que assinaram o acordo mas que não confirmaram nesses 20 dias esses contratos ficaram suspensos desde a liminar em dezembro até setembro de 2012 quando saiu a resolução 508 então durante esse período eles tiveram seu registro suspenso por força da liminar e a partir daí se 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 satisfeitas essas três condições cumulativas também suspensos a partir de setembro mas aí já por força da resolução 4 e 7 e para aquelas empresas que assinaram esses acordos e confirmaram no prazo de 20 dias aí o acordo produz efeitos desde a sua assinatura e aí de fato se percebe que isso vai gerar um crédito pelo aporte de lastro que foi feito no período até durante esse período antes de ser celebrado o acordo e em relação a esse crédito a avaliação da procuradoria que é sim possível que seja feita a cessão desse crédito para que sejam satisfeitos débitos junto a CCR senhoras diretores as condições para aprovação de acordos bilaterais que envolvem esse ser de energia nova são não haver risco a garantia de suprimento e também não haver prejuízo a modificidade tarifária no caso em tela como a gente está cuidando de um período pretérito outubro de novembro de 2011 o risco ao suprimento não se verifica porque a operação já ocorreu e por razão de ordem lógica não pode ser afetada quanto ao aspecto da modificidade tarifária a própria resolução normativa que prevê a possibilidade de acordo bilateral já tratou do tema e toda a redução de sobrecontratação ela é compartilhada entre consumidor e distribuidora ainda que a sobrecontratação exceda os 103% então ainda que a distribuidora vamos cogitar que tenha 110% de contratação e caia para 105% ainda nessa hipótese o consumidor também é beneficiado que faz-se um compartilhamento dessa redução de sobrecontratação então aqui o aspecto modificado tarifário também é atendido sobretudo porque conforme destacou a CEM a receita de venda que o grupo Bertin tem que devolver às distribuidoras a receita de venda relativa ao CCR ela tem valor maior do que o PLD que foi percebido pelo grupo Bertin então o resultado também dessa recontabilização é positivo para a distribuidora com o refaturamento ou a devolução da receita de venda bom a questão então passa a ser saber quais os efeitos da decisão liminar com a aprovação dos acordos bilaterais a CEM entende que com o julgamento dos pleitos de acordo de suspensão e a consequente cessação dos efeitos da liminar seria possível expungir os efeitos daquela decisão de forma retroativa a partir de dezembro de 2011 mês em que a liminar começou a produzir efeitos nessa linha de raciocínio a CEM defende a aplicação da resolução normativa 437 retroativa a dezembro de 2011 o que no entendimento da área alcançaria também a partir de dezembro de 2011 os CCAR celebrados com as distribuidoras que não participaram dos acordos bilaterais CCAR e Z que tiveram seus registros suspensos somente em março de 2012 assim a proposta de encaminhamento da área técnica teria o seguinte resultado haveria para além das sobras decorrentes da recontabilização dos meses de outubro e novembro de 2011 sobras oriundas dos contratos de recomposição registrados nos meses de dezembro de 2011 janeiro de 2012 e fevereiro de 2012 para atender os CCAR vinculados às distribuidoras que não participaram do acordo bilateral crédito de PLD correspondente às referidas sobras e devolução dos valores associados ao faturamento dos CCAR cuja recontabilização implicaria as referidas sobras após consignar que a jurisprudência tem convertido no sentido de que a revogação das liminares tenha efeito ex-tunc ou seja afastar o provimento liminar retroagem os efeitos da decisão contrária a procuradoria destacou que no caso em tela a medida liminar não foi revogada mas sim teve seus efeitos exauridos assim retroagir a aplicação da 437 a dezembro de 2011 implicaria dizer que a liminar não teve efeito ademais foi ressaltado que no caso dos CCAR celebrados com as distribuidoras que manifestaram interesse pela desistência do acordo bilateral de suspensão temporária inicialmente proposto a retomada do registro desses contratos deveria ocorrer no dia posterior a tal manifestação ou que tal desistência não enseja a deliberação desta agência na linha do entendimento da procuradoria o registro dos CCAR celebrados com as distribuidoras que mantiveram interesse no acordo bilateral deveria ser retomado após a aprovação desses acordos o registro dos CCAR celebrados com as distribuidoras que manifestaram interesse pela desistência do acordo bilateral deveria ser retomado no dia seguinte à manifestação de desistência registro esse que estaria submetido ou disposto na 437 no momento de sua retomada e os CCAR firmados com as distribuidoras não integrantes do acordo original não deveriam ser afetados pelo exaurimento dos efeitos da decisão judicial de maneira que ficariam inalteradas a contabilização desses contratos no período de dezembro de 11 a fevereiro de 12 e a aplicação da resolução normativa 437 no mês de março de 12 que foi o que de fato aconteceu comparada a proposta apresentada pela SEM a da procuradoria não implica sobras de lastro e crédito de PLD decorrentes dos contratos de compra registrados no mês de dezembro de 11 e a fevereiro de 12 para realizar a recomposição do lastro dos CCAR e das distribuidoras que não aderiram ao acordo original e por consequência não enseja a necessidade de devolução dos valores associados ao faturamento desses contratos no mesmo período no ponto assiste razão à procuradoria quando assevera que o exaurimento dos efeitos da liminar não pode ser equiparado à sua cassação com efeito dado que a liminar não foi revogada não podem ser revistos como se a decisão judicial não tivesse existido os atos com base nela praticados se os atos praticados com base na referida eliminar não podem ser reprocessados tampouco podem ser afetados CCARs que não estavam abrangidos pela liminar para sustentar o entendimento de que o registro do CCAR celebrados com as distribuidoras que desistiram do acordo bilateral deveria ser retomado no dia seguinte à manifestação de desistência a procuradoria observa que a formalização da desistência do acordo bilateral motivador da concessão a liminar leva de forma automática ao exaurimento dos efeitos dessa decisão judicial na relação comercial entre as partes ocorre que a decisão judicial determinou a suspensão do registro do CCAR até que haja decisão da ANEL sobre o pedido consubstanciado no processo administrativo embora a desistência das distribuidoras conduza a perda de objeto do pedido original de aprovação dos acordos o reconhecimento da perda de objeto também depende de decisão da ANEL embora aqui não tenha efeito prático nenhum que na proposta da procuradoria o registro seria retomado a partir do momento da manifestação da desistência mas seria aplicável logo a 437 então isso não produziria qualquer efeito prático a diferença entre a proposta da SEM e da procuradoria é porque na proposta da SEM vai haver uma sobra de lastro maior isso num primeiro momento tem um efeito positivo para as distribuidoras e também para o grupo pertinho para as distribuidoras porque ela recebe a receita fixa de volta o grupo pertinho aparentemente então teria que pagar uma receita fixa de volta e receber um PLD menor para ele esse momento inicial seria uma desvantagem mas em compensação quando se usa isso para abater o débito de água paulista o ganho vem daí abate-se aquele débito e ao se abater aquele débito reduz-se a exposição de água paulista que hoje é objeto de penalidade para o ciência de lastro então num primeiro momento o grupo pertinho perde com essa troca de receita de venda por PLD mas ganha quando reduz a exposição de água paulista ou seja quanto maior o lastro disponível quanto maior a sobra disponível melhor para o grupo pertinho então a diferença entre as propostas da procuradoria e da área técnica estão aí a proposta da área técnica dá um lastro dá uma sobra maior reduz a exposição de água paulista em maior medida mas a procuradoria fez a observação de que como a liminar não foi caçada e apenas teve seus efeitos exauridos nós não podemos reprocessar o passado muito menos em relação àqueles CCAR das distribuidoras que não eram objeto de acordo CCAR esses que tiveram aplicação na 437 em março consome destacado como consequência da aprovação dos acordos bilaterais haverá a recontabilização das operações de compra e vida no mercado de curto prazo assim propõe atribuir ao agente água paulista as sobras de lastro decorrentes do acordo bilateral de suspensão temporária de CCAR e sobras essas que deverão ser referenciadas ao mês de março e consideradas na definição da penalidade de insuficiência de lastro a que esse agente estará submetido e aqui que vem o benefício para o grupo Bertin que é reduz-se a exposição então por isso que quanto maior o lastro disponível quanto maior a sobra da recontabilização menor a exposição menor a penalidade embora eles percam na operação inicial e a decidora seja beneficiada na operação inicial no ponto cumpre condicionado a transferência das sobras de lastro a apresentação previamente ao processamento da recontabilização de documento mediante o qual o grupo Bertin autoriza o repasse automático para o agente água paulista dos créditos dos agentes o TMC2 Camassari 1 Catu Dias Dávila Dias Dávila 2 Esferas de Santana Senhor do Bonfim e Cauipe apurados na recontabilização motivada pela aprovação dos acordos bilaterais de suspensão de CCAR então a ideia é que esse valor decoente da recontabilização sirva para abater o débito de água paulista ou seja não vira um recurso a que o grupo fará direito porque tem lá esse débito com água paulista o grupo Rede na manifestação de interesse pela suspensão temporária do CCAR ressalvou que a eficácia do acordo deveria estar condicionada à constituição por parte do grupo Bertin de garantias financeiras destinadas a evitar a inadimplência na devolução dos valores relativos à receita de venda do CCAR assim a CCAR deverá informar ao grupo Bertin ao grupo Rede a data em que processará a recontabilização para fim de apuração dos valores relativos à suspensão temporária do CCAR no período de outubro de 2011 de modo que o lançamento dos valores recontabilizados no ciclo de contabilização das operações no mês de janeiro de 2013 estará condicionada à apresentação pelo grupo Rede de documento que informe a quitação dos valores referentes à receita de venda dos contratos isso é para evitar que haja abate o débito de água paulista e o grupo Bertin não devolve o que faturou nesses contratos então primeiro ele devolve o grupo Rede informa a quitação e aí então se processa a recontabilização e essa transferência de crédito na verdade se processa a transferência de crédito a recontabilização já terá sido feita de acordo com o informe do CCAR publicado em dezembro de 2012 os valores lançados em registro escritural especial por conta do mandato de segurança aí indicado são da ordem de 550 milhões de reais e isso é o que eu mencionei na última reunião que havia esse valor escritural lançado de 550 milhões e é importante a gente explicar o que é isso é importante ter em perspectiva que esses valores representariam a exposição financeira negativa dos oito agentes de geração do grupo Bertin envolvidos na decisão judicial caso o registro dos CCAR fosse retomado de modo retroativo e a resolução 437 não pudesse ser aplicada de forma retroativa em outras palavras o grupo Bertin teria um débito acumulado na liquidação financeira do mercado de curto prazo da ordem de 550 milhões de reais caso o CCAR e não deixaram de ser arrecadados nas liquidações financeiras do mercado de curto prazo tais valores foram suportados pelas distribuidoras signatárias do CCAR que tiveram seu registro suspenso por força de eliminar dado que a ausência de contrato de compra por parte de distribuidora enseja a aquisição de energia no mercado de curto prazo como se orienta por fim que a ANEL reconheceu a exposição involuntária dessas distribuidoras em virtude da decisão judicial de suspensão de registro do CCAR de modo que foi considerado na tarifa o valor correspondente à suspensão do registro desse contrato esse valor que está escriturado em registro especial ele só seria de fato um débito se houvesse se nós retroagíssemos uma possível revogação da eliminar o que não aconteceu e além disso nós não aplicássemos a 437 ou seja não é nem a proposta da procuradoria nem a da 100 seria uma proposta da 100 sem aplicação da 437 é um cenário que ninguém cogitou então isso está lá escriturado em registro especial mas não constitui débito ninguém está não houve um geração não houve um gerador ou um vendedor de energia que esteja hoje sem a remuneração pela energia prestada isso aqui não é uma inadimplência isso aqui é só um registro do que ocorreria caso os contratos não tivessem sido suspensos pela decisão judicial do exposto e considerando que consta do processo em tela voto por aprovar os acordos bilaterais nos meses de outubro e novembro de 2011 do CCAR celebrados entre agentes vendedores vinculados ao grupo pertinho as distribuidoras CELTIM CEMAT Nacional e Bragantina declararam a perda de objeto dos acordos bilaterais em relação aos quais houve manifestação de desistência e a manifestação ou a manifestação não observou o prazo estabelecido no artigo 12 da resolução normativa 508 de 2012 determinar a CCA o processamento da recontabilização para consideração dos efeitos dos acordos bilaterais constantes do item 1 devendo os valores recontabilizados serem lançados na contabilização das operações do mercado de curto prazo relativas ao mês de janeiro de 2013 condicionar o lançamento dos valores recontabilizados de que trata o item 3 a apresentação pelas distribuidoras envolvidas nos acordos bilaterais constantes do item 1 de documento comprobatório de quitação dos valores referentes à receita de venda dos CCRs no ciclo de faturamento do período de outubro a novembro de 2011 permitir a transferência das sobras de lastro decorrentes da recontabilização de que trata o item 3 para a água paulista geração de energia limitada condicionada a apresentação por parte do grupo pertinho energia de documento que autorize o repasse automático dos créditos apurados na recontabilização em nome dos agentes vendedores envolvidos nos acordos bilaterais para a água paulista determinar a 100 que elabore no prazo de 10 dias minuto de tema aditivo para formalizar os acordos bilaterais constantes do item 1 com posterior encaminhamento a CCE 10 dias tá bom? Tem carnaval aí 2 não 2 é maldade e por fim determinar a SRE que considere de forma retroativa os efeitos dos acordos bilaterais constantes do item 4 no cálculo do custo de sobrecontratação nos termos do artigo 11 da resolução normativa 508 de 2002 é o voto ok em discussão podia ser mais simples não? acredite que eu eu fiz o possível a versão inicial desse voto ela tinha 20 páginas eu tentei reduzir o máximo possível e deixar o mais claro possível nem o tamanho do voto mas assim o assunto não é de simples apreensão não e teve essa divergência da área técnica procuradoria realmente é uma divergência a questão é sutil o efeito prático é até difícil de você identificar qual é mas de fato existe o efeito é só sobre então os meses de outubro e novembro outubro e novembro vale resgatar o grupo pertinho e a abrade apresentaram os acordos aqui em outubro como ainda não havia eliminar suspendendo os contratos o grupo pertinho constituiu lastro em outubro e em novembro para todos os seus CCRs em dezembro veio eliminar que os dispensou de apresentar laços para aqueles CCRs em relação aos quais havia acordo então eles deixaram de apresentar laços para esses CCRs porque os CCRs estavam suspensos continuaram apresentando para os demais CCRs das distribuidoras que não quiseram acordo conseguiram fazer isso até fevereiro de 12 março não conseguiram aplicou a 437 eles perderam aqueles CCRs e esses aqui continuaram suspensos até setembro porque continuam suspensos setembro não até a data da cassação que vai ser foi dezembro vai ser janeiro que eles somem mas continuam suspensos até a nossa decisão a nossa decisão eles seriam reativados mas como já estão cassados eles não se reativam por isso que não tem efeito prático entre a minha sugestão para aquelas distribuidoras que manifestaram desistência fazer a retomada do registro a partir de agora que não vai ter registro ou retomar lá quando elas manifestarem a desistência porque retoma e aplica a 437 e não acontece nada então a minha divergência com a procuradoria que é bem pontual não tem efeito prático aí quando a recontabilização desses contratos que a gente suspende a partir de outubro e tem lastro para outubro e novembro então esse lastro que eles fizeram passa a virar a sobra e aí eles recebem PLD mas em compensação eles tem que devolver a receita fixa e a receita fixa é maior do que o PLD então eles tem essa perda inicial mas como a sobra eles vão poder abater em água paulista eles vão conseguir reduzir a exposição de água paulista reduz a penalidade em água paulista então melhora lá em água paulista então a primeira operação é benéfica para as distribuidoras e a segunda é benéfica para o grupo Bertin na medida em que ele reduz lá a exposição e a multa de água paulista quando eu tiro essa energia por exemplo da CEMAT na situação atual que tem de liquidação no mercado de curto prazo ela não perde dinheiro que a gente está falando lá de outubro e novembro de 11 e ela fechou o ano com sobrecontratação mas ela vai eu estou entendendo que ela vai anular cancelar aqui os contratos com o Bertin ela vai perder aquele conjunto todo lá quase a totalidade era contrato da CEMAT as quatro tinham o CEMAT é que tem mais coisa tem 120 dos 139 isso então ela não hoje esse lá se ela não se ela tivesse esse contrato isso hoje estaria sendo liquidado a favor dela com esse prender que está aí não é isso não? é o seguinte esse contrato já não existe mais ele existiu lá em outubro de novembro então ele não está aí agora não adiantaria nada em outubro de novembro em 2011 ela fechou com sobrecontratação então se ela reduz se ela se livra desse contrato e aí eu tiro a exposição dela lá diminui a sobrecontratação diminui a sobrecontratação e aí divide o custo da sobrecontratação que é diminuído você divide esse custo evitado você divide entre consumidor e distribuidor então eles ganham se o PLD estivesse alto doutor Nelson aí aconteceria o que você mencionou que poderia acontecer agora aí ele que se tivesse alto o PLD ele teria um ganho com a venda da sobra com a venda da sobrecontratação mas como o PLD lá era baixo inferior à receita fixa ele teve um custo mesmo vocês entenderam tudo também votação acompanho o relator também voto também voto também voto o relator decidiu a aprovar os acordos bilaterais de suspensão nos meses de outubro de novembro de 2011 a CAR e celebradas agentes vendedores vinculados ao Grupo Bertin Energias distribuidoras Celtin CEMAT CNE e Bragantina declarado de objetos acordos bilaterais em relação aos quais houve manifestação de desistência para distribuidoras a manifestação não observou o prazo estabelecido no artigo 12 da resolução 158 de setembro de 2012 determinar a CCE o processamento da recontabilização para considerar os efeitos dos acordos bilaterais constantes do item 1 devendo os valores recontabilizados serem lançados na contabilização das locações de mercado em curto prazo ativo ao mês de janeiro de 2013 condicionar o lançamento dos valores recontabilizados que trata o item 3 a apresentação para os distribuidores envolvidos em acordos bilaterais constantes do item 1 de documento comprobatório da quitação dos valores referentes à receita de vendas a CER no ciclo de faturamento período de outubro a novembro de 2011 e mais outros detalhes que dão no volta ao relator que a cidade a CER